Salve galera do canal Isaac mais dois, estamos aqui com mais um vídeo e aí fala onde nós está indo agora O Batubana Nós está indo para O Batubana mano na praia E não está indo só minha tia e meu tio mano como está indo eu, o Isaac, o Reymar Mano, geral, geral está indo, vou mostrar aqui a outra caminhonete que está indo também Ó, onde que nós está indo? Pra praia Nós está indo para a praia parça, ó esses dois aqui não desgrudam parça Nossa senhora, já estou vendo eu lá sozinho Mas é aí, vocês vão curtir pra caramba hoje na praia então né? Bom, vamos causar demais na praia e eu quero que vocês lançem uns desafios pra mim na praia Que eu faço qualquer um Se falar assim, faz aquilo, eu vou fazer Você vai fazer também Isaac? Bom, o que você falar, não tem essa de não vou fazer, eu vou fazer, entendeu? Se eu falar eu vou fazer mano, já vou entrar aqui que eu vou com os caras E é isso O que você está fazendo? Ó, mas parou aqui já Nossa Isaac, você vai beber água daí parça Não sabe nem de onde essa água veio Nossa Não sabe nem de onde essa água veio Veio da fonte dos monges Hã? Veio da fonte dos monges e das águas sagradas Então, ô Isaac, você está combinando hein, boné vermelho, camisa vermelha Vira a ponta pra mim agora Caralho Vai parou aqui um pouquinho já, antes de descer as termas, tá esperando aqui Vai parou as caminhonetes aqui pra esperar a Maria Julia que ela não chega nunca E é isso mesmo E é isso mesmo O que você está falando que a Lavinia não estava respirando? Ela falou que eu estava respirando Ela falou que não consegue respirar aqui E não está respirando Lavinia, você está respirando? Sim Agora ela está Agora ela está É Já faz uma hora que nós já está aqui esperando Acho que chegar na praia eu já vou estar queimado já Não precisa nem ir pra praia Isaac bebendo água, o Isaac nem sabe de onde está vindo aquela água e o Isaac está bebendo Mas é gostosa a água porque eu gostei O que? A praia A praia? Mas dá pra ver a praia daqui Não, não, não A praia é lá, não Espera aí que eu vou mostrar aqui pra vocês e vou virar a câmera Subi aqui em cima pra mostrar a praia pra vocês Vamos ver se dá pra ver daqui Caralho, pior que nem Ei, fila da mãe Cadê a praia? Estou vendo praia nenhuma Cadê? Ah, estou vendo, olha que zica Olha lá que nós vai Nossa, vai demorar, nós vai ter que descer a serra ainda, mano Nossa E a Maria Júlia chega nunca enquanto isso Demorou pra chegar, mas chegou, mano Olha, olha A carinha dela ali, olha O carro Que ó Que lindo Ah, meu Deus do céu Nossa Sorte que não é do nosso lado, mas pra voltar nós já era Até lá já chegou Até lá já chegou É o de lá É o de lá Qual o que é? Surpresa Já passou, gente Já passou Depois de ir girando É o cheiro de praia, né? É, tem cheiro de praia É, será que é porque ela está na praia? Que tem cheiro de praia Cheiro de praia Ah, não, é cheiro pior Ah, não, é cheiro pior É, um pior do que o outro Acho que é cheiro da água Acho que é cheiro do mar É verdade É cheiro do sol do mar, né? É Acho que nós três é mal É cheiro da praia em tudo É cheiro da praia em tudo É cheiro da praia em tudo Eu já vim com a roupa que eu tenho e... Que seja Você trouxe uma mala também ou não? Lógico, eu tenho criança Olha o meu pequeno Nossa, muito lindo mesmo, hein? Agora a gente está esperando o Isaac O Isaac quis ir com o Reymar Isaac está lá e está na terra Isaac E o Lavin está dando de louco Está não, está aqui em Ubatuba E é isso Está procurando uma vaga Mostra aí, não tem vaga Não tem vaga, ó Está tudo montado, ó Mas aí a gente vai procurar um lugarzinho pra sentar E já já eu volto Aí a gente foi pegar aquele negócio lá Pra dar sombra pra nós, né? A barraca A barraca Aí trouxe os ferros tudo Mas não trouxe a lona E agora? O que que nós faz? O sol O louco no sol Você é louco Não, já era, já era Ficar no sol não dá não Só tem os ferros Nem adianta levar os ferros então Nem adianta levar É então Colocar uma torralha em cima pra nós A gente já armou a barraca Que a gente teve que alugar a barraca aqui Barraca não é lona Sei lá o que com o nome disso aqui Não fez nada Tô brincando Casal versus casal de novo É Olha o casal assim Esse cara já alugar esses casal na praia Que? Ah tá, entendi A boca A boca Então é assim galera Quem chegar até onde? Porque o mar não tem filho, né? Ó Não sei, a tia cheira tem que decidir Que eu não sei Vamos fazer até aquele cara lá, ó Até aquele cara sentado ali, ó Tá vendo? Cadê? Ou tem cara sentado lá? Deixa eu dar um zoom pra você, ó Ó O cara tá sentado ali Até aquele cara Puxa Agora ele sumiu Já nada, é até ele, hein? Então Eu falo já, hein? O Isaac é ladrão, cuidado Vai Vai Um Isaac Um Dois Três E Já Anjos Um 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 O meu short, eu corri com o short aqui, o Zeca e a Isabela ganhou, o short estava aqui, o short caiu, o short caiu, o short estava aqui, eu corri só de cueca, a Isabela está mijando na água, credo Isabela, está quente, ela está mijando, ela falou, ela falou, você falou, óh, 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 ai mano a coisa tá indo embora tô ficando na areia para é bom galerinha experimenta que não como a minha gente quem quiser que usar aqui pede para voltar comigo deixa eu vou pensar isso amor só que eu esqueço o nome a amnésia amnésia vou lembrar você rapidinho não tô mostrando esse vídeo não manda nada para ele não manda nada se você achar ruim vai comer areia que nem um brilho você vai ficar ruiva não você acha ruim se você achar ruim quem tá mantendo tá ruiva tá querendo virar ruim tá querendo virar jogando rapadula e a 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 a-ab a a b a 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 aa a a barrigou dano local não falei nada deu ruim de ali como é mas das delas e me deixou as técnicas Falei só da cor do capelo Falei só da cor do capelo Falei só da cor do capelo Nossa, mereceu Tinha vontade de chorar de verdade, né Iglesias? Não, entrou a água Esse meu cabelo tá cheio de areia Nossa, já fiquei preto já, mano Ficou 10 minutos na água, já ficou ruim Ai, que isso Olha A bochecha dele toda mordida Ela mordeu Ela faz assim Dá uma mordida na minha bochecha também Morde a bochecha dele Só porque você vê isso Moça, ela morreu, Isaac Quer voltar comigo? Quer voltar, ela nem tá nem escutando Eu levantando na hora Ai, cara Entra-tenimento 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 Como que o nome daquelas pessoas que tem engraçado falando? A barata do mar A barata do mar Não tem barata do mar Cachorro do mar Cachorro do mar Cachorro do mar já viu? Tá vendo agora? Eu que não sou Eu que não sou, nem falou que é ele Ele tá falando Cachorro do mar Cachorro do mar Cachorro do mar Sobre isso Vira que a gente tivesse aqui Eu ia Hahahaha Isso é uma coisa aqui ó Isaac, Isaac Cachorro do mar Carangueijo Para Eu carangueijo Galera, a gente já tá indo embora já Então a gente vai entrar a última vez na Nas ondas Eu ia falar piscina Olha as irmã da Maria Júlia ali Pombinhas Fala, turista que isso, vai entrar a última vez lá o Isaac e a Isabela já estão lá não consigo dar zoom, mas estão ali e é isso, né? nossa, que água gelada está muito gelada, você vai querer entrar? certeza? então corre no clube, vem vem o celular vai cair aqui é muito amor, é muito amor muito amor envolvido olha eles, nossa vai molhar muito o celular é muito amor envolvido, olha isso sua gnomba cadê o Isaac? ei está super para escutar o que você está falando nós não avisamos mesmo porque nós é ruim, tá entendendo? moleque ruim o que? o que? o que? puta que pariu as caras, né? o que? deixa eu fazer não, eu vou você está comentando essa câmera aí nossa que susto, parça acho que se a Momo tivesse a parecida era melhor é a Momo, né? é Momo eu não posso muito aí no final olha o André vem aqui, olha o Isaac faz que nem baleia, Isaac joga água aí nossa, quase pegou água no meu celular parça eu estou arriscando aqui foi atacado por tubarões aqui fui também mas eu consegui escapar tubarões louco e tacados por tubarões não consegui escapar porque tinha uma piranha do meu lado que apavorou eles olha lá, está brava, está brava está brava está brava está brava, está brava ela leva a sério as coisas, né Isaac? ela leva a sério, né meu amor? vem aqui vamos gravar a diferença com isso ai nossa, tu não tacou no olho vai com o celular é um pedido tomei um fora não, vou embora depois dessa tomei um fora tomei um fora a gente é amigo a gente é amigo a gente é amigo aham eu vou embora depois de uma humilhada dessa acho que se o meu celular cair na água eu nem ligo porque eu já estou muito triste mesmo acho que se o meu celular cair na água o bagulho não vai nem me afetar agora vai nem me afetar não, só toma é mas sério fiquei muito triste, gente já estou indo embora da praia e é isso vou entrar um pouquinho na água sem meu celular porque porque não dá pra entrar na água com o celular, né e é isso, minha irmã já está doendo falou oi pra vocês já já volto aí com a com a saída da praia então galera a gente está aqui no centro de Ubatuba tá ligado? estou tão cansado a gente está indo embora agora já são 6 horas a gente está desde as 10 tá ligado aqui então a gente está indo embora esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o deixa o like compartilha com os amigos e não se esqueça de inscrever no canal demorou? eu já vou falar um negócio fala aí não, sai fora para sai, nossa eu estou voando então deixa o like compartilha com os amigos não se esqueça de inscrever no canal demorou? é nóis que? não se esqueça de inscrever no canal você tem que ir à não se esqueça de inscrever no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri